Segurados do INSS terão mais facilidade para solicitar o benefício por incapacidade temporária, viu gente? Conhecida aí como o auxílio doença. Acompanhe a reportagem. Um dos gargalos para conseguir o auxílio doença é a espera pela perícia médica feita pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. A fila para esse tipo de benefício conta com mais de 1 milhão e 100 mil pedidos acumulados. Deste total, 600 mil ainda esperam por uma perícia. A Previdência Social mudou o sistema para solicitar o benefício do auxílio doença. Agora é possível solicitar o benefício apenas com o CPF. Recentemente foi tirada a necessidade de apresentar a perícia médica, podendo apresentar apenas o laudo ou o atestado médico. De acordo com o INSS, essas medidas visam diminuir a fila de pedidos pelo benefício por incapacidade temporária, segundo a portaria publicada pela pasta. A gerente do INSS de Três Lagoas, Rosane Baleirini, explicou quem pode solicitar o benefício do auxílio doença. Na verdade, a gente está falando do auxílio incapacidade temporária, que é aquele benefício quando a gente está temporariamente incapaz para exercer atividade laboral. Seja porque eu estou com uma doença, seja porque eu fiz uma cirurgia, seja porque eu sofri um acidente, então eu estou incapacitado temporariamente para o trabalho. Quem pode requerer? Qualquer pessoa que seja segurada do regime geral de Previdência. Então, quem trabalha registrado, quem paga carnezinho, então qualquer pessoa que tem um vínculo com o regime geral pode fazer o requerimento quando ele está temporariamente capacitado para o trabalho. A demora na análise da perícia ocorre porque a demanda é maior do que a capacidade de atendimento. Em Três Lagoas, as perícias presenciais estão previstas para começar só em fevereiro de 2024. E essas mudanças vão agilizar os processos pela internet, como explica a gerente. Então, em virtude disso, se criou um outro mecanismo que é a análise de atestados médicos, sem a necessidade da perícia presencial. Então, a pessoa vai fazer um requerimento, vai juntar documento de identificação, obrigatoriamente ela tem que fazer a juntada de um documento de identificação e da documentação médica. Então, que documentação médica que ela vai fazer juntada nesse pedido? Atestado, porque tem que ter nome do médico, CRM do médico, período de afastamento, diagnóstico da doença. Então, tem que ter o atestado e tem que ter, não necessariamente, não obrigatoriamente, mas se ela tiver exames, laudos, relatórios, ela pode fazer a juntada também. Esse requerimento pode ser feito presencialmente, com agendamento pelo telefone 135 ou pelo site Meu INSS. Os segurados não precisam ter cadastro na plataforma. É possível solicitar o benefício apenas com o CPF. No portal Meu INSS, o usuário deve acessar a opção Pedir Benefício por Incapacidade, depois, em Novo Requerimento, e em seguida, em Benefício por Incapacidade, Auxílio Doença. E depois, preencher o formulário com seus dados pessoais, como CPF e número de celular. Clique em Sim para acompanhar seu processo pelo aplicativo, e-mail ou pelo 135. Preencha os campos solicitados, conforme seu atestado médico e demais campos necessários. Anexe sua documentação médica, inclua exames, laudos e atestados. Informe CEP da sua residência para indicar a sua agência e definir a região de pagamento do seu benefício. E, ao final, confira as informações e avance para concluir. O INSS destaca que, no caso de acidente de trabalho, é obrigatório a apresentação também da comunicação de acidente de trabalho. Os atestados passarão por uma análise de peritos. Ela vai passar por perícia presencial? Não. Vão ser analisados os documentos que ela fez a juntada nesse pedido. Então, vai passar por um perito também, ele vai analisar a documentação, vai deferir ou indeferir. Se ele negar, entender que não existe ou tem alguma coisa irregular no atestado, ou não existe incapacidade, aí será agendada uma perícia presencial para ela comparecer na agência. E aí Obrigado.